Fala aí, doutora Fruta. Eu tô aqui pra trazer um recadinho pra você, mãezinha e paizinho. Essa época natalina, onde temos as comemorações, onde é aquela época gostosa de consumir o chocotone, os chocolates, os doces em geral. Mas eu queria falar pra você, pra que você possa ter um cuidado nesse período com o excesso de doces para o seu filho. Então, é uma época que todo mundo consome, então permita que ele consuma, mas com uma certa moderação. Vamos ter um cuidado com a alimentação dessas crianças nesse Natal. Quero desejar a você um feliz Natal e um ano novo maravilhoso, repleto de bênçãos.